Amigo, sua própria luz vai te guiar Se liga nesse papo Amigo, sua própria luz vai te guiar Vai clarear os caminhos por onde terá que passar Não espere o brilho das estrelas Um dia de sol ou um belo luar Amigo, sua própria luz vai te guiar Vai clarear os caminhos por onde terá que passar Não espere o brilho das estrelas Um dia de sol ou um belo luar O sol, o sol clareia o mundo inteiro Desperta pro trabalho esse povo guerreiro O luar, esse mesmo povo é pra descansar Enquanto que busca uma luz na estrela Pega um instrumento e sai pra tocar Amigo, amigo, sua própria luz que te conduz Que vai te levar, vai te levar até lá Amigo, sua luz cada vez mais se propaga Energia positiva, energia a cada dia É sempre renovada Amigo, amigo, energia positiva Renovada, amigo Amigo, amigo, sua própria luz é quem ilumina a sua estrada Amigo, amigo Energia positiva Renovada Amigo, sua própria luz é quem ilumina a sua estrada Amigo, amigo, tá aí ó Alô Cláudio Santos, presente Tá aí Cláudio Santos, presente de novo E seu fiel companheiro Isaac Santos Filho Esse moleque vai dar trabalho, hein Vai dar trabalho Aí galera, música de trabalho aí pra vocês aí, ó Tá O zap continua o mesmo, hein 21-999-04-5886 Já falei Pô, quer gravar? Liga pro Claudinho Fala, cara Só falar comigo, tá liberado Entendeu? Aí fica naquela Pô Não, Claudinho Não, vou me esconder aqui Não, quero o Claudinho Deixa que eu não conheço o Claudinho Ah, não conhece porque eu não quero, filho Liga pra mim Entendeu? Liga pra mim que a gente resolve tudo Entendeu? A música é tua Não é minha não Só escrevi A música é tua Liga pro meu zap aí A gente resolve tudo Tá bom? Bota uma harmonia bonita Faz um belo arranjo Vai à luta E ganha um belo dinheiro aí